Bom dia para você que é Libriano, inscrito aqui no canal Luiz. Obrigada pela tua companhia. Mais uma leitura na energia geral de Libra, o elemento é ar. Se teu signo é Libra, se teu ascendente solar, lunar é em Libra, essa leitura pode sim ressoar com o momento que você está atravessando, mas se isso não acontecer e você estiver precisando de um direcionamento, precisa saber o que está obscuro, o que está escondido, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. E a gente dá início assim a nossa mensagem a partir deste momento para Libra, ok? Vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Você vai se sentir enganado, Libra, e passado para trás por alguém da tua família, setor financeiro. Dentro das próximas horas vai haver algum tipo de preocupação, mas é alguma coisa ali que é passageira e que você vai conseguir resolver. Você também vai estar percebendo que alguém que há muito tempo não fala com você ou talvez tenha se distanciado, essa pessoa estará demonstrando preocupação com você, te mandando mensagem, oferecendo ajuda. Vem por aí e vocês estarão bastante desconfiados da postura dessa pessoa. E a gente dá início à nossa mensagem para Libra a partir deste momento. No setor de trabalho, para quem trabalha, tem a sua empresa, trabalha por conta própria, vai surgir ali a necessidade. Eu não sinto que seja uma escolha, não. Eu sinto que é uma coisa que é obrigado você fazer, que você vai ter que fazer de alguma maneira, mudar ou o teu escritório, a tua loja de lugar. Não vai ser algo fácil de resolver, não. Ali fala que vai ser algo trabalhoso, mas que vocês precisam fazer. Teve um desentendimento, Libra, com alguém? Eu acredito que possa ser do elemento água, escorpião, câncer ou peixes. Mas essa pessoa é uma figura feminina, estará se reaproximando... Essa pessoa estará se reaproximando de você e você vai permitir a reaproximação. Para quem está mexendo com divisão de bens, herança, alguma coisa nesse sentido, vocês estarão tendo grandes vitórias. Eu vejo um posicionamento diferente, você conseguindo ali dar a volta por cima. Soto Financeiro, vitórias sobre as dificuldades e o fim de uma fase difícil, o início de uma nova caminhada. No amoroso, vocês estarão virando as costas para alguma situação. No amoroso, eu vejo vocês finalizando ciclos importantes. No financeiro, novas oportunidades estarão surgindo, novos contratos. Tu diz que a pessoa amada vai te ferir com palavras, vai te falar alguma coisa que vai te magoar bastante. O momento é de organização na tua vida. Libra, precisa esquecer o passado. O passado, muitos não têm conseguido sair do lugar por não conseguir esquecer o passado. Enquanto você alimentar alguma coisa do passado, as coisas não vão fluir para vocês. Para quem está em um casamento, em um relacionamento, a pessoa amada vai se sentir inseguro e essa insegurança vai levar a pessoa amada a ver coisa onde não tem. Muitos librianos estarão desembolsando valores inesperados com automóveis. No financeiro, o fim das dificuldades, o fim dos altos e baixos, o fim da fase difícil. No amoroso, vocês estarão começando novos relacionamentos, permitindo alguém entrar na tua vida novamente. Há um entusiasmo muito grande nesse recomeço. No geral, eu sinto você bastante cansado, sobrecarregado. Libra vai finalizar um ciclo, a finalização de uma causa na justiça que te deprime, que te faz sofrer. Vitória sobre as dificuldades e o fim de uma fase difícil. No amoroso, vocês estarão sem saber como lidar com a pessoa amada. Pode vir ter algumas desavenças. Sobre fins, vocês tentarão orientar, tentarão guiar de alguma maneira. Falar muito sobre recomeço, sobre o início de uma nova caminhada, o início de uma nova trajetória. No financeiro, novas oportunidades para ganhar dinheiro estarão surgindo aí para Libra. Novas ideias. E vocês estarão colocando essas novas ideias em prática. No geral, essa semana vai ser uma semana bastante exaustiva, onde Libra vai ter dificuldade de colocar algumas coisas em casa, em ordem. Como se você tivesse que fazer uma faxina, colocar cada coisa no seu devido lugar. E isso vai ser bastante exaustivo. Você também vai ter a sensação de que a pessoa amada não está falando a verdade. E isso vai te desestruturar. Mudanças no setor financeiro, onde Libra vai ter motivos para comemorar. Libra está em busca de paz e para ter essa paz, você precisa fechar ciclos e se desvencilhar de algumas pessoas, inclusive de pessoas da sua família. As pessoas estarão também vindo até você, te pedindo um determinado valor emprestado. Libra precisa abrir seus olhos, tomar cuidado. Sobre a família, a sensação que você vai ter é que a família está agindo nas tuas costas. É como se se unisse ali duas, três pessoas para agir contra você. E vocês estarão com um pouco de dificuldade de passar por cima dessa situação. Tome muito cuidado, Libra, com os falsos amigos. Você está rodeado deles. Você também está sendo estalqueado com muita frequência. No amoroso, vocês estarão finalizando ciclos e iniciando uma nova caminhada. Deus te dará essa semana, Libra, um grande livramento. E alguém que cortou o contato com você, essa pessoa te tratou de maneira fria, te tratou friamente, essa pessoa estará retornando para a tua vida. E ao retornar, vocês estarão muito felizes. No financeiro, divisão de bens e finalização de ciclo te deixará feliz. Fala também sobre paz entre você e uma outra pessoa. Alguém que você magoa com palavras, essa pessoa também te magoa com palavras. E vocês estarão selando a paz, deixando ali algumas coisas para trás. Alguém vai te pedir ajuda financeira. Fique atento, esperto. Tome muito cuidado. No amoroso, vocês estarão finalizando ciclos, iniciando uma nova caminhada, uma nova trajetória. Você vai ter um desentendimento com o vizinho próximo. Esse vizinho vai fazer de tudo, Libra, para te tirar do sério. Em relação ao financeiro, para quem está desempregado, novas oportunidades de trabalho estarão surgindo, novos contratos vocês estarão assinando, e uma fase de estabilidade se inicia. Vocês estarão bastante preocupados com alianças de filhos. Eu acredito que possa ser namorado, marido, de filhos, estarão trazendo algum tipo de preocupação. Você não vai se sentir seguro em relação a isso. No financeiro, finalização de ciclo e uma fase de recomeço. No amoroso, vocês estarão, como que eu posso dizer? No amoroso, vocês estarão recomeçando, iniciando uma nova caminhada. Mas tem muita gente aqui, no amoroso, que vai estar num novo relacionamento, ou talvez vá começar um novo relacionamento, com uma pessoa comprometida. E essa pessoa, literalmente, te enganando. Alguém vai te prometer alguma coisa, e na hora, no último momento, essa pessoa vai dar para trás. E vocês estarão bastante chateados com a falta de palavra dessa pessoa. Amém? Queridos, que possamos agradecer a Deus pelo dom da vida. Que possamos ver Deus nos mínimos, nas mínimas coisas. Porque nas mínimas coisas, há a mão de Deus. Que Deus abençoe sempre o teu lar, a tua família. Que não te falte fé diante das dificuldades. As dificuldades, elas são necessárias para que a gente cresça, para que a gente evolua. Não há quem viva sem dificuldade. Não importa a tua classe social, a tua cor de pele, a tua religião. As dificuldades, os altos e baixos, fazem parte da trajetória terrena da vida dos humanos. Mas tem gente que acha que a vida é um morango, e que está tudo... E não é bem assim. Entende? Deus, Ele está... O que nos conforta é que há, sim, dificuldades, mas Deus, Ele está conosco, e Ele não nos abandona jamais. E o que nos conforta mais ainda é saber que Deus... A gente pode contar com Ele. Porque Ele nos fortalece, é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, não há com o que se desesperar. Deus está no controle. Pode ter certeza disso. E o mais, que Deus te abençoe sempre. Obrigada por caminhar comigo, por fazer parte da minha vida. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.